e aí é do canal do meu irmão bosta mauri ver estamos aqui para trazer um vídeo especial no canal é um vídeo de uma receita que a gente vai fazer é o dano antes do comer simpson é um é uma rosquinha aquelas rosquinhas assim para quem gosta muito de rosquinha que ela vem um creme por cima um a nossa receita a gente vai usar a gente vai mostrar tudo para vocês passo a passo bom gente para começar a nossa receita nós devemos é começar com a higienização correta das mãos vamos lavar com detergente de mão né a realidade é fácil né vamos lavar biossegurança devemos ó vou ensinar para vocês lavar a mão você pega o detergente aqui tem que se fregar entre os dedos aqui que a bactéria fica tudo aqui o polegar isso eu aprendi no meu curso ninguém lava a mão assim mas tá bom é vamos lá água aqui e vamos a nossa receita agora vamos para a receita pega papel e caneta aí para poder anotar eu tenho o copo de medir mas eu perdi no meio dessa bagunça então vamos lá eu fiz a receita da minha cabeça que vai dar super certo é normal nós estamos acostumados a fazer isso e todo brasileiro é vai na base do improviso vamos lá dois copos desse né copo americano o famoso copo de boutique todo mundo tem um desse em casa ou pode ser aquele copo de tomate você coloca dois copos desse de farinha de trigo sem fermento em um recipiente que dá para você manusear melhor agora vamos adicionar é o fermento biológico né eu tô usando o seco o instantâneo seco mas pode ser o biológico também que dá super certo você vai adicionar ele no meio da farinha e vai misturar o que a gente vai fazer agora é o processo de esponja da massa que é que a gente vai fazer que ela vai inchar para ele ficar fofinho colocamos o o fermento seco né com o com trigo vamos adicionar água é aproximadamente 100 ml de água aqui não tem 100 ml mas a gente deve jogar metade desse copo de água e vamos misturar bom é gente depois de ter misturado os ingredientes a massa vai chegar nesse ponto aqui e aí a gente vai fazer o processo de fermentação que essa massa vai descansar por 20 minutos e ela vai dobrar de tamanho depois a gente vai voltar e mostrar o resto para vocês e se não ficar desse jeito se não ficar bem você só quer a cara dela mete porrada na vida bom galera voltamos e depois que dos 20 minutos que passou o processo de fermentação essa massa ela dobrou de tamanho ela vai ficar desse jeito assim aí agora nós vamos adicionar os demais ingredientes vamos adicionar um copo de açúcar uma colher de sal 3 ovos que delícia vamos adicionar o resultado da farinha né mas a farinha é os poucos que nós vamos colocar e água mas nós vamos mexer para poder adicionar a água e aqui a gente já adicionou a água vai adicionando o trigo até eu dar o ponto de mexer com a mão misturar os ingredientes nós vamos com essa massa numa pedra e vamos sovar ela com bastante força tem certeza que a pedra tá limpa tá limpa Mikê coisa humanidade 10 você acha hum mentira aí ó nós agregamos um pouquinho de farinha né para poder não grudar mexer um pouquinho de farinha E vai sovando E essa rosquinha Ela se chama Rosquinha da vovó Mas Virou donuts, né? Vai dar um nome gourmet E esse É o ponto Da nossa delícia Que beleza, cara! Deixar aqui Descansar mais 30 minutos E vamos voltar pra abrir E cortar E fazer as rosquinhas pra vocês, ok? Bom, galera, a nossa massa já descansou Olha o tamanho que ela fica Agora a gente vai Fazer as rosquinhas A gente tira Um pedaço da massa assim, ó E coloca, né? Lembrando que a forma tem que Estar com farinha E A gente vai Abrir Essa massa Vamos chegar à parte agora Que o blueberry adora Que é a hora de sentar o rumo Que demais! Ai, que delícia! Vamos Abrir A massa Tá vendo, ó Vamos pra ela não ficar Com É desigual, né? Com a parte maior que a outra Vamos abrir ela Por inteira Tá vendo, ó? Vamos Ter esse cuidado De abrir Todos os lados Bom, galera Vamos deixar Essa massa Com um centímetro De espessura Pra poder fazer o corte E pra poder fazer o corte Dos donuts Você pega Algum recipiente redondo Mas ao menos Desse tamanho E Corta Tá vendo? A massa Ficou muito fina Vamos fazer de novo Moisés Não consegue, né? Bom, galera Vamos Reabrir Essa massa Porque A massa anterior Ela Ficou muito fina E Tem que ter ao menos Um centímetro De espessura Porque Senão Não dá Pra cortar Os Tantos Sai daí, gato Vamos Reabrir Que linha Que linha Ele faz parte Da receita Gente Abrir uma massa Não é fácil Você tem que Fazer Muita força Na minha época Era brincadeira de criança Não, mas Isso nunca foi Brincadeira de criança Nós queremos Pronto Agora a gente Vai pegar O recipiente Pra poder cortar O nosso donut Recipiente Bem vagabundo A gente corta Mas não tem Uma forma certa Ó A gente corta O nosso donut Assim E E pra fazer Aquele furo No meio A gente vai usar Uma coisa melhor Tô usando Um bico De De saco De confeiteiro Ó A gente corta Retira A gente vai sair assim Tá vendo? Vai se dar Vai se dar uma ajeitadinha Assim Amoldado Coloca ele Pra É Pra descansar Ele vai dobrar de tamanho De novo Ó Deu uma agarradinha Gente Porque a pedra Tá Meio Sem Sem Farinha Nós vamos Colocar a farinha Quem sabe Faz ao vivo Aí Esse resto aqui Nós vamos abrir Novamente Gente Dá Muitos donuts Muito Eu não sei nem falar A quantidade Mas Dá muito Vamos abrir aqui Mais uns Três E vamos fritar Que aí Eu vou mostrar Pra vocês Como que vai ficar Bom galera Chegamos Ao A última etapa Etapa final Gente Dá Muitas rosquinhas Muitas rosquinhas E aí Nós vamos fritar Algumas Pra você ver Primeiramente A gordura Tem que estar Bem quente Né E você coloca Coloca Uns três Quantos graus Celso Né Ah não sei não Na hora que Você joga um pedaço E a massa subir É isso aí mesmo Aí ó Você mexe Né Com o nosso donut De fritar Olha Você já tá fritando Aí você vira ao lado E nós Nossa Que delícia De rosto Olha Nossa 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 E eu fiz O A cobertura Já Eu Foi um brigadeiro Ai Peraí Esse aqui Ele quer Mirar Não A panela É pequena Tem que ser A panela Lá É não Você tira Aqui Cadê o papel Toalha Cadê o papel toalha Acabou Gente Acabou o papel toalha Vocês Vamos lá Só pra gente ver Depois eu continuo Dando o resto Bom gente Pra nossa cobertura Eu fiz um brigadeiro Que foi feito com leite condensado E chocolate em pó Mas também vocês podem usar O achocolatado Que dá super certo Vamos colocar aqui Por cima Do nosso donut Ele ficou um pouquinho Mais firme Ele deveria ter ficado Mais mole Um pouquinho Mas Dá super certo E fica bem gostoso Não ficou aparentemente Muito bonito Não Mas Espero que esteja bom Vamos provar O nosso Donuts Peraí Tá meio quente Vamos provar Ficou muito bom Galera Nosso Donuts Ficou maravilhoso Super aprovadíssimo Façam em casa Que vai dar super certo E eu gostaria de agradecer A vocês Que acompanharam Essa receita Deixa o like no canal E nós voltaremos Com mais receita especial Eu adicionei um pouquinho Mais de trigo Do que Feito na receita Do que eu passei Na receita Mas Dá nada Tem problema Ninguém vai fazer Se fazer Gente Vocês adicionam Um pouquinho Vamos voltar O vídeo Ainda bem que Ninguém sabe Que eu Falou Isso Não Meio que Afinal Tchau 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 Tchau